Olha, tem alguns assuntos que são difíceis de serem entendidos. Aqui em Teixeira, há uma carência grande de creches municipais para atender a todas as crianças que precisam. Por outro lado, há prédios que foram construídos, mas que nunca funcionaram. Esse é um absurdo que nós vamos assistir agora na reportagem especial. A demanda é grande, tem fila de espera para entrar, mas em Teixeira de Freitas, duas creches foram construídas e nunca chegaram a funcionar. A placa, já um pouco caída na fachada da creche do Colina Verde, diz que a obra custou R$ 1.630.159 e que foi concluída em 2015. Dois anos depois da suposta conclusão, ela nunca foi aberta. Para os moradores, tristeza em ver dinheiro público parado, enquanto crianças precisam de um local adequado para ficar. E como é que você faz com seu filhinho de 3 anos? Fica mais essa daí e a outrazinha mais velha. E uma tem 14 e essa tem 12. Se essa creche funcionasse, melhoraria para você? E como muito. Nem era só para mim, para as várias mães que trabalham e precisam. A situação se repete no bairro João Mendonça. A creche, do mesmo modelo, com o mesmo investimento de recurso do governo federal, também está com as portas fechadas e nunca chegou a funcionar. Com dois filhos em idade de estar na creche, Ana Cláudia não trabalha porque não tem onde deixar as crianças. Hoje eu fico com elas dentro de casa, porque no momento eu não tenho nem como fazer, nem pagar ninguém para olhar, nem tem como trabalhar, nem deixar nem creche, nem nada. Então é uma dificuldade até para conseguir uma vaga. E agora com essa fechação o trem vai ficar até pior. Quando a estrutura começou a ser construída, houve uma grande esperança por parte dos moradores, principalmente das mães que precisam deixar os filhos para trabalhar. Eu cheguei há um tempo a trabalhar, mas acabava tendo que fazer um procedimento de acordar às cinco da manhã, levar para casa da minha irmã para poder ir trabalhar, porque não tinha condição. Começou, já tem tempo que começou a mexer, teve que parar, já teve caso de tirar a peça daqui para botar na outra do outro lado, lá do bairro. Aí acaba ficando difícil para as mães daqui, tem mães daqui que tem que deixar os filhos cedo lá para poder ir trabalhar, porque fica difícil. Quando começou a construir, o que vocês sentiram, quando vocês acharam que ia realmente ter uma creche aqui? A gente ficou feliz, né, porque antes eu não estava gestante, então o que eu pensei? Tendo onde deixar ela, fica mais fácil para eu poder correr atrás de algo melhor para a gente. Segundo o secretário municipal de educação, a empresa ganhou a licitação para fazer a construção em um material diferente, o neoprene, que seria um avanço interessante. Mas a obra nunca foi concluída e o governo municipal teve dificuldades para conseguir assumir essa responsabilidade por questões técnicas e jurídicas que precisavam ser feitas. Essa empresa paralisou a sua construção porque ela foi citada na Operação Lava Jato. Com essa citação houve a paralisação. A da Jerusalém foi construída e temos sérios problemas na construção, com defeitos gravíssimos de obra. João Mendonça estava 90% construída. Na transição de governo, infelizmente, nós tivemos vários atos de vandalismo que trouxeram a creche de 90% de construção para 40% a 45%. E, infelizmente, o vandalismo prejudicou o aceleramento da construção. O que nós tivemos que fazer? Para a gente assumir a obra, nós entramos com uma ação este ano contra a empresa que ganhou a licitação. A gente tinha que ter um retorno deles, se eles iam continuar ou não. E eles não se manifestaram. Eles foram citados judicialmente, não se manifestaram. A partir desses documentos que nós adquirimos, nós passamos a ter o poder de concluir a construção. A empresa ganhou a licitação de cerca de 400 creches em todo o Brasil. 19 aqui na Bahia e 3 em Teixeira de Freitas. Mas apenas esta, no bairro Jerusalém, chegou a funcionar. Apesar disso, a prefeitura municipal teve que investir recurso próprio para conseguir fazer várias reformas porque a creche, quando abriu, já apresentava diversos problemas. No caso da creche do Jerusalém, Irmão aponta que várias irregularidades apareceram, mas que a prefeitura já entrou para fazer as obras. Já nas outras duas, Colina Verde e João Mendonça, a situação é mais complicada, pois será necessário refazer uma parte grande do que já havia sido entregue, além de concluir a porcentagem que já faltava. Então nós temos agora, a licitação já foi ganhada por duas empresas, se eu não me engano, e vai ser construída, vai ser concluída a creche do João Mendonça e a creche de Colina Verde. Lembrando que a creche do João Mendonça será de recurso próprio, recurso da prefeitura, por causa do vandalismo, o vandalismo que aconteceu, infelizmente, no próprio bairro. Você quer dizer que ficou sem segurança, porque era a responsabilidade da empresa que estava construindo. Ficou sem segurança. Por outro lado, o próprio bairro, que vai ter o benefício da creche, não nos ajudou, infelizmente. Então teve o vandalismo lá. E a creche do Colina Verde, existe a verba para concluir, porque existe parte da verba para concluir, porque um outro problema também no Colina Verde. O Colina Verde, a obra está em 45%, e a empresa havia recebido mais de 70%, e ela ficou com esse dinheiro. Então nós temos parte do dinheiro do Colina Verde, vai ser do recurso próprio, e quase todo o dinheiro do João Mendonça, também de recurso próprio. Nossa expectativa é que, no máximo, até novembro de 2018, as duas creches estejam em funcionamento. Nós precisamos que isso aconteça. Irmão, vocês têm previsão de quanto o município vai precisar investir agora para terminar do Colina Verde e restaurar essa parte que está faltando do João Mendonça? As obras do João Mendonça foram licitadas em 750 mil, e as obras do Colina Verde, 1 milhão e 50. Vai ser o investimento da prefeitura para poder concluir essas duas obras. Você vê, não é bastante dinheiro. Também vai ter que gastar algum dinheiro com a reforma do Jerusalém. Jerusalém já está sendo gasto, né? Que nós estamos investindo lá em torno de 100 mil para poder colocar a creche com a segurança que precisa ser dada para aquelas crianças que são atendidas pelo município.